Fala galerinha, voltamos com o Minuto Música e agora a parte 2 de propriedades do som, a altura. Na aula passada vimos que existimos dois tipos de altura, a altura grave e a altura aguda. E agora o que iremos fazer na prática com essas alturas? Pois bem, temos copos grandes, temos copos pequenos e temos copos sedâneos. Mas a quantidade de água neles é essencial para a vibração do copo, ou o contato da faca imita a música. Vamos tentar fazer algum som? Vamos lá! Viu? É fácil! Trabalhe em casa, coloque água nos copos e bora tocar!